Olá pessoal, Bruno da NPQV. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como instalar o pixel do Facebook aqui no painel. Primeiro passo você vai clicar em Marketing, Pixels, novo pixel. Vamos pegar o pixel aqui no painel do Facebook Ads. Coloca o nome do seu pixel. Código de verificação do domínio. Tem um tutorial explicando como que faz para colocar esse código aqui. Aqui você pode escolher se vai disparar para o frete, disparar nas compras do boleto ou não, que eu vou deixar como não, que eu vou deixar como sim. Você tem a opção também de disparar para compras no Pix ou não. Deixar marcado. E aqui você tem a opção de utilizar o mesmo pixel para todos os produtos ou utilizar um pixel para cada um. Então aqui no caso, se eu quiser um pixel diferenciado para esse produto. Colocar aqui. Só vai aplicar para esse produto. Marcando sim, ele aplica para todos. Depois é só clicar em salvar. É apenas isso. Se tiver alguma dúvida, o nosso time de suporte está disponível no chat online. Boas vendas!